Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer um simulado contendo questões de português da banca IBAN. Vamos entender aqui o perfil dessa banca, quais são os principais temas cobrados, né? Quais são os principais assuntos cobrados por essa banca dentro da disciplina de língua portuguesa, tá bom? Bom, e se você chegou no canal pela primeira vez, aproveita e se inscreve e também ativa o sininho pra estar recebendo notificações sempre que eu lançar um conteúdo novo nessa playlist e em outras que podem ser do seu interesse, tá bom? Bom, é isso. Bora começar! Vamos fazer a nossa primeira questão desse vídeo, a vigésima sexta, na nossa sequência de aula. Vamos à leitura da questão. Limite era tudo que tanto impedia como possibilitava movimentos. As palavras sublinhadas acima, em conjunto, estabelecem sentido de... Bom, nesse caso, o tanto como, ele passa um valor de acréscimo de informação. O limite era tudo que impedia e também possibilitava, né? Como temos a soma de informações, estamos diante de uma adição, o que faz a letra A a nossa resposta. Bom, a proporção tem valor de a medida D, a proporção Q, por exemplo. A medida que estudamos, adquirimos mais conhecimentos. A concessão tem valor de quebra de expectativa, sendo comum os seguintes vocábulos. Mesmo que, ainda que, todavia, embora. Por exemplo, embora admitisse estar errada, ela continuava cometendo os mesmos erros. A comparação confronta duas situações, as comparando, sendo comum, o uso de que, bem como, assim como. Por exemplo, ela domina o espanhol, assim como o inglês. Vamos para a segunda questão desse vídeo, que diz o seguinte. Quando estabelecemos contatos sociais, se não aprendermos a ver no outro um outro nós, imaginando-lhes faculdades internas de pensamento e emoção. No fragmento destacado, lhe tem sentido equivalente ao do seguinte pronome. Bom, gente, o pronome lhe, nesse caso, assume valor de posse. Vamos reconstruir a oração para ficar mais claro. Quando estabelecemos contatos sociais, se não aprendermos a ver no outro um outro nós, imaginando suas faculdades internas de pensamento e emoção. Imaginando as faculdades internas de pensamento e emoção. De quem? Deles. Portanto, lhe, nesse caso, tem valor possessivo e, na análise sintática, assume valor de adjunto adnominal. Tá? Portanto, a letra A é a nossa resposta. Vamos na nossa terceira questão, a vigésima oitava da nossa sequência de aulas. É importante vocês assistam aos vídeos anteriores, tá? Para estar acompanhando na sequência. Bom, essa questão pede para identificarmos os verbos sublinhados que possuem sentido literal, ou seja, que possuem valor denotativo, que é o seu sentido real, conforme encontrado, né? No dicionário. Bom, vamos à leitura das afirmativas. Número 1. O uniforme dessa escola pede bermudas. Bom, o uniforme é uma roupa, né? Logo, não possui capacidade de pedir nada, né? Só que quem pede alguma coisa é uma pessoa e não um objeto ou uma vestimenta, né? Por exemplo. Logo, o verbo pedir, nesse caso, não está no seu sentido literal, né? E sim no sentido figurado. 2. Pela falta de recursos de algumas alunas para comprar uma calça. Bom, as alunas, né? Por serem pessoas, podem sim comprar uma calça, né? Pessoas são capazes de comprar. Já objetos, não. Né? Portanto, a afirmativa 2, de fato, né? Na afirmativa 2, o verbo comprar, ele está no seu sentido literal, tá? Portanto, a 2 está correta. 3. Faz parte do papel da escola ensinar os jovens. Bom, essa 3, ela me deixou com um pouco de dúvida, tá? Confesso que, para mim, a 3 também está errada, tá? Porque quem ensina não é a escola, e sim os funcionários, né? Os professores, né? Que pertencem àquela escola. Porém, não existe alternativa com somente a 2. Como a 1 certamente está errada, por eliminação, a gente chega na letra C. Às vezes, isso acontece, tá, gente? Nós encontramos questões de concurso não tão bem elaboradas, tá? Daí é importante você ser estratégico na hora de escolher a alternativa, tá? Aparentemente, essa questão não foi anulada, e o gabarito oficial é esse mesmo. Vamos para a penúltima questão desse vídeo, que diz o seguinte. O uniforme nessa escola pede bermudas, mas as garotas querem usar shortinhos, pois não querem ser obrigadas a sofrerem silêncio com o calor do verão. Os elementos sublinhados no contexto em que estão inseridos e na ordem que aparecem, sinalizam respectivamente. Bom, o uniforme nessa escola pede bermudas. Porém, no entanto, contudo, as garotas querem usar shortinhos. Nota que o mais, ele tem valor de oposição. Ou seja, apesar de tudo indicar que determinada situação irá acontecer, no final das contas, a pessoa, ela age de outra forma, em oposição ao que era esperado. E logo em seguida, temos a explicação para essa atitude. Por que elas não querem usar shortinhos? Pois, ou por que, não querem ser obrigadas a sofrer em silêncio com o calor do verão. Portanto, a letra D é a nossa resposta. Vamos para a última questão desse vídeo, que diz o seguinte. Assinar a alternativa que completa, correta e respectivamente, as orações abaixo. Número 1. Ajudamos a menina e o cachorro. Bom, nesse caso, a gente vai ter que completar com machucado, tá? Com o termo machucado. E flexionar corretamente. Bom, nesse caso, machucado, ele irá concordar com o plural masculino. Uma vez que são dois elementos. Menina e cachorro. Prevalece o masculino na língua portuguesa. Então, fica. Ajudamos a menina e o cachorro machucados e não machucadas. Ou ainda machucado ou machucada no singular. Só com essa análise, a gente já consegue eliminar a letra B e também a letra C. Número 2. Os documentos foram devolvidos. Bom, nesse caso, o mesmo, ele tem valor de advérbio de intensidade. Basta substituirmos por realmente. Os documentos foram realmente devolvidos. Como se trata de um advérbio, o mesmo, ele não flexiona. Já que advérbio é uma classe gramatical invariável. Portanto, o correto é. Os documentos foram mesmo devolvidos. E não mesmo os devolvidos. Por isso, achamos a nossa resposta como sendo a letra D. Mas vamos analisar a última afirmativa. A aluna estava chateada com a nota da prova. Nesse caso, o meio tem valor de advérbio de intensidade. Ela estava um pouco chateada com a nota da prova. Cai na mesma situação da afirmativa 2. O meio, por ser advérbio, não se flexiona. E fica a aluna estava meio chateada com a nota da prova. E não meia chateada. Fala, pessoal. Espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, deixa um like e também um comentário. Aproveita que está aqui no canal e também explora outros conteúdos que podem ser do seu interesse, tá bom? Bom, é isso. Bons estudos. E eu vejo vocês nos próximos vídeos.